Eu prometi também a falar de seis coisas que realmente são necessárias para que um coach possa ter sucesso. Primeiro, você precisa ter credibilidade. A minha carreira como coach não foi fácil. Eu ia vender processo de coach e as pessoas perguntavam, mas qual é a sua experiência? Quais são os seus resultados? O que você já fez? Vindo para a Sociedade Brasileira de Coaching, você não precisa falar de você. Você pode falar dos nossos cases, de quem é a Sociedade Brasileira de Coaching. Espero que nesse vídeo apareça algumas imagens da Sociedade Brasileira de Coaching. Hoje nós estamos situados no centro da América Latina, num dos lugares mais valorizados da América Latina, num prédio totalmente nosso, com 6 mil metros quadrados, com três salas de treinamento, salas de atendimento. Isso mostra para o seu cliente que nós somos sérios e que ele pode confiar no método que se aprendeu. A segunda coisa importante, se você quer atuar nesse mercado, você tem que escolher um nicho específico. O coaching, você pode fazer coaching de vida, coaching de emagrecimento, coaching de relacionamento, coaching para líderes, coaching organizacional, coaching de vendas, dezenas de coaches. Agora, qual é o nicho que você tem que focar? Agora, com certeza, se existe uma área que quando você está incerto, a sua vida começa a ficar de cabeça para baixo, é a carreira. E mais do que isso, todos nós fomos criados para ter ascensão profissional. Todos nós desejamos ganhar mais, todos nós desejamos ser promovido. Uma das primeiras perguntas que nós temos na vida é o que você vai ser quando crescer? Está embutido dentro do ser humano. Por isso, a Sociedade Brasileira de Coaching te oferece, nesse programa, por isso que a gente não chama treinamento de coaching, nós chamamos um programa de formação de coaching. Um módulo específico para você atuar como coaching de carreira. E coaching de carreira, existem vários níveis. Você pode trabalhar com adolescentes que querem o primeiro emprego, você pode atuar com pessoas que estão desempregadas, você pode atuar com pessoas que querem ascensão profissional, você pode atuar com aposentados, enfim, existe um mercado enorme para você atuar e nós temos um programa específico e desenhado para isso, para você. O segundo ponto, você precisa saber vender. Se você é um profissional coach, não importa qual técnica você utiliza, qual método, você é o dono do seu negócio. Você pode ser o melhor pintor do mundo. Se você não souber vender o seu produto, se você não entender que você é um empresário, você vai morrer de fome. Por isso também, dentro da Sociedade Brasileira de Coaching, nós temos um programa rápido, online, para que você entenda os principais dicas, os principais conceitos que eu vou dar para você de como eu vendia o meu processo de coaching. Eu me especializei tanto em vendas, que eu acabei criando um livro, que são estratégias avançadas de vendas, que é um dos best sellers internacionais em vendas. Dificilmente você vai ler um livro mais completo do que esse em vendas e eu vou te dar dicas fantásticas durante esse programa de formação de coaching. Agora, uma das coisas que impede realmente as pessoas de se tornarem bons profissionais em coaching é porque elas precisam ser um modelo de excelência. Não existe nenhuma carreira que vai fazer com que você aumente seus resultados pessoais e profissionais como coach. Você pode ser um excelente cardiologista, formar dois maços de cigarro por dia. Você pode ser um excelente arquiteto e morar numa casa mais ou menos. As pessoas vão até te contratar, mas dificilmente você vai oferecer um processo de coaching e se as pessoas souberem que esse processo de coaching é oferecido por uma pessoa que não tem resultado na sua própria vida, como que você vai ter credibilidade para oferecer isso? Por isso, durante o nosso programa de formação de coach, nós oferecemos 90 dias. Preste atenção, não é um dia, dois, três, não. São 90 dias para você com um processo de coaching para que você melhore todas as áreas da sua vida. Para que você pegue todos os conceitos ensinados nos quatro dias de treinamento e consiga aplicar em todas as áreas da sua vida de tal forma que você vai ter resultados extraordinários, aumento de performance, melhoria na qualidade de vida, mais paz de espírito. Lembre-se, 90 dias com profissionais extremamente habilitados. Agora, durante o processo de coaching, também você vai ter dúvidas. Faço aquilo, faço diferente. Por isso, também nós oferecemos mentoring para você. Mas mentoring com reais mentorings. Com pessoas que são coaches, que sabem do que estão falando e não sabem apenas por achismo. Pessoas que já tiveram resultados nesse mercado. E por último, como eu falei anteriormente, nós também te oferecemos todo um programa, todo um kit de marketing para que você possa oferecer os seus serviços de coaching. Espero realmente, durante esse processo, desse vídeo, que eu tenha dado um pouco mais de clareza para você sobre esse mercado, sobre essa indústria. que você possa ter mais certeza do seu investimento e que realmente você se inspire a tomar uma decisão que vai mudar o seu destino para sempre. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Tchau! 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 Tchau!